Olá, eu sou o Valverde, engenheiro mecânico, responsável pelo projeto e produção das câmaras biomarkas multi-placias fornecidas pela Fulminha. Esse projeto foi desenvolvido por várias das mais rigorosas normas internacionais, no nosso caso, a American Society of Mechanical Engineering. Foi submetido esse projeto às certificadoras autorizadas internacionais que, após verificarem e submeterem a rigorosa espécie, aprovaram o projeto. Uma vez aprovado esse projeto, o público também pode entrar no curso. A produção também é assistida e acompanhada pelas mesmas certificadoras. As certificadoras acompanham matéria-prima, rastabilidade, testes, sol, etc. Tudo no mais completo rigor do que, afinal, estamos falando de um vaso de pressão para a pulgação do ano. Os pacientes têm acesso a um maior equipamento atualmente distante na Brasília, com até 15 lugares, ou seja, tratamos até 15 pacientes com a pulgação e mais um profissional da enfermagem, junto com os pacientes do número maior de segurança ao tratamento. Caso venhamos a ver emudar algum refém de dentre a sessão, necessitando retirar algum material dentro da cama, ou colocar algum material dentro da cama, ou desenvolver um compartimento chamado de medical lock. Esse medical lock, como eu tenho falado, é possível colocar algum material dentro da cama, ou com uma limpeza ou algum equipamento que poderá ter necessidade de sair durante a sessão. Isso garante também maior segurança na ponta alteração. Hoje eu vou dar continuidade a mostrar o equipamento mais atualizado. Essa antecâmera possui uma porta frontal, facilitando a entrada e saída de pacientes a qualquer momento durante a sessão. Ou se um paciente tiver alguma intercorrência, algo parecido, e a gente consegue retirar esse paciente sem prejudicar a sessão dos outros pacientes. Eu sou Estécia, enfermeira aqui na clínica hiperbárica de uma pessoa, e hoje eu vim tratar com o desejo de um assunto importante. Nas clínicas hiperbáricas, com a tecnologia das câmaras Multiplace, os pacientes sem uso de curativos especiais não precisam interromper seus tratamentos para participar das sessões. Pacientes sem uso de curativos a vácuo e outras modalidades de coberturas e correlatos podem participar conosco da sessão sem precisar interromper seus outros tratamentos, viabilizando assim uma recuperação mais eficaz e mais rápida. Alguns benefícios da câmara Multiplace for Glien, menor índice de glaustrofobia, Acomoda pacientes acamados e obesos até 200kg, um profissional da saúde dentro da câmara durante as sessões, ar-condicionado e TV dentro da câmara, o paciente recebe a máscara, onde respirará o oxigênio 100% puro. Pacientes infantis com a presença dos pais, convidamos a todos para conhecerem o equipamento Câmara Multipaciente Pogliene, fabricada dentro de todas as normas de segurança e com registro na Anvisa. Câmara Multipaciente Pogliene Câmara Multipaciente Pogliene Câmara Multipaciente Pogliene Câmara Multipaciente Pogliene Câmara Multipaciente Pogliene